Bom de tesou é sim, ó Hamaiana é brabo, né? Quando eu era solteiro, gostava de beijar na boca Agora estou contigo, mas antes Eu fude, 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 fude todas Fude todas, fude todas Sem maldade, hein? Eu fude, 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 fude todas Fude todas, fude todas Eu fude uma, fude duas, fude três Que coisa louca, aproveitei minha vida Por isso eu fude todas Fude, 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 fude Todas, fude todas, fude todas Sem maldade, hein? Eu fude, 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 fude todas Fude todas, fude todas Quando eu era solteiro gostava de beijar na boca Agora estou contigo, mas antes Eu fude, 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 fude todas Eu fude, 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 fude todas Eu fude uma, fude duas, fude três, que coisa louca Aproveitei minha vida, por isso eu fude todas Fude, 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 fude todas Fude todas, fude todas Sem maldade, hein? Eu fude, 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 fude todas Fude todas, fude todas Vou de tesão é assim, ó